Não venha você me dizer com a mesma desculpa Meu bem, não foi minha culpa Que o carro morreu, que o táxi bateu Que o delegado falou que valeu Não venha você me dizer com a mesma desculpa Meu bem, não foi minha culpa Que o carro morreu, que o táxi bateu Que o delegado falou que valeu Porque o gostoso agora aqui sou eu E o meu lugar agora é todo seu Seu, seu Porque o gostoso agora aqui sou eu E o meu lugar agora é todo seu Seu, seu Porque sexta noite A maior briga de foice Quem vai pagar o jantar no motel pra relaxar? Porque sexta noite A maior briga de foice Quem vai pagar o jantar no motel pra relaxar? Porque o gostoso agora aqui sou eu E o meu lugar agora é todo seu Seu, seu Porque o gostoso agora aqui sou eu E o meu lugar agora é todo seu Seu, seu, seu Seu, seu Não venha você me dizer com a mesma desculpa Meu bem, não foi minha culpa Que o carro morreu Que o táxi bateu Que o delegado falou que valeu E o meu lugar agora é todo seu E o meu lugar agora é todo seu E o meu lugar agora é toda seu